O que aconteceria se Sasuke tivesse dado seu Sharingan Pro Naruto? Parte 3 Depois de uma boa noite de sono Naruto acorda e vê que o Jiraiya já estava em pé na janela, esperando Naruto acordar. Então ele fala que o treino já vai começar e que o Naruto deve ir vestir suas roupas, já que como ele estava no hospital, ele estava usando a roupa de lá. Então Naruto sai correndo pra sua casa e se veste às pressas, e coloca sua bandana. Lembrando da conversa que teve com Sarutobi, e que agora era oficialmente um genin. Então fica muito feliz, e quando se prepara para voltar correndo pro hospital, ao abrir a porta de sua casa leva um grande susto ao ver que Jiraiya já estava lá, em cima de um sapo gigante, e diz ao Naruto que esse será seu primeiro treino, aprender o jutsu de invocação. E é basicamente como na história original mesmo, Naruto treina o controle de chakra, não consegue invocar o sapo, Jiraiya ataca ele de um precipício, então ele invoca e taus. Aí bastante coisa muda a partir daqui, já que como Naruto não shunin, várias coisas aconteceram de formas diferentes. Como por exemplo, Neji, Shikamaru, Kankoro, Gaara, Temari e Shino viraram shunins também. Afinal o exame não tinha sido interrompido pelo ataque a Konoha, e como o Sasuke não participou do exame, o Gaara não surtou e nem virou o Shukaku, fazendo assim com que o exame ocorresse normalmente. Outra coisa que também acabou sendo diferente foi que como o terceiro Hokage não morreu, consequentemente o Naruto e o Jiraiya não saíram da vila para chamar a Tsunade, e com isso o Rock Lee não conseguiu curar seu corpo, e continuou todo engessado. E se você está gostando do vídeo deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, para não perder mais nenhum vídeo, e me segue no meu Instagram para ficar por dentro de todas as novas teorias aqui no canal. Agora voltando à teoria, Naruto também não ganhou o colar do primeiro Hokage, que o ajudava a controlar melhor o chakra da raposa, e que na história original ele tinha recebido de presente pela Tsunade, e também o Neji não mudou, só a ideologia de que um perdedor sempre será um perdedor, e um vencedor sempre será um vencedor. Bom, pelo menos não naquele momento, pois como não havia lutado contra o Naruto no exame Shunin, não recebeu o famoso discurso no Jutsu, e não foi convertido para a ideologia que nós conhecemos, e também o quarteto do som não apareceu, mesmo com o Naruto tendo sharingão, pois Orochimaru sabia que eles não conseguiriam capturá-lo, já que Jiraiya estava sempre perto dele. Também Naruto não se encontra com o Itachi nem o Konkizami, já que eles só se encontraram no hotel da cidade que estava Tsunade. Naruto também não conheceu Kabuto, e não teve aquela batalha épica que vimos no Naruto clássico dos três Samins lendários, então Naruto aprende o Hasega, não sai atrás de Sasuke para resgatá-lo, já que o mesmo já estava morto, não converteu o Gaara, o Kankoro é a Temari pro lado do bem, e sai em uma jornada com Jiraiya para ficar mais forte, e finalmente poder se tornar um Hokage. E se gostou confira as outras teorias que estarão aparecendo aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço do fundo do meu coração que eu nem tenho e tchau.